e fala pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu sou o tecmobe pessoal nesse vídeo vou ensinar vocês a como você pode ver o seu status e consultar ali as suas movimentações do banco nubank de forma 100% atualizada e diretamente pelo app você está no lugar certo mas antes eu quero pedir para vocês já ir deixando o like aqui abaixo inscrevendo-se no canal e ativando as notificações e se você quiser é ter mais benefícios aqui no canal torne-se membro agora por apenas dois reais voltando aqui ao assunto pessoal para você ver o status aqui do seu nubank é bem simples primeiro você vai entrar no aplicativo do nubank e aqui nessa tela inicial do aplicativo do nubank você vai tocar aqui nessa opção de conta tá você tocando aqui em conta você vai ver o seu saldo disponível dinheiro guardado rendimentos total da conta tá e aqui você vai ver o histórico tá aqui abaixo o histórico que você fez transferências tá e aqui é pessoal vocês podem ver também que vai ter aqui para você trazer salário pagar transferir pedir perdi-extratos e outras opções e você vai encontrar essa opção aqui de pedir extrato vai tocar nela aí tocando aqui você vai selecionar o mês desejado tá então vamos supor que que eu quero o extrato aqui de novembro e vou e vou tocar aqui em exportar extrato exportando o extrato vocês podem ver que vai estar mostrando para vocês aqui ó seu extrato é estará chegando em alguns minutos você receberá o e-mail com os arquivos no formato fxpdf e csv anexado tá então é o seu nubank vai estar enviando aqui o seu extrato é na sua conta aliás no seu gmail tá onde você vai poder conferir aqui o seu extrato como vocês podem ver aqui então em formato em pdf você vai tocar e vai estar vendo esse extrato tá pessoal então é isso eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou curte compartilhe não se esqueça de se inscrever aqui no canal